Louvado seja o nome do Senhor, paz do Senhor igreja, amém, aproveitando que vocês estão de pé, pegue a sua bíblia, abra ela em Gênesis capítulo 18 e depois da leitura mantenha ela aberta, Gênesis capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 16, Louvado seja o nome do Senhor, é um prazer estar aqui na responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor, a minha oração é que o Espírito Santo me use e que você saia daqui cheio da palavra do Senhor, amém, Gênesis capítulo 18, do 1 ao 16, quantos acharam, digam amém, aleluias, eu vou ler e você acompanha na sua bíblia, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manri, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto, por isso chegastes até o vosso servo, e disseram, assim, faze como tens dito, e Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe, amassa depressa três medidas de flor de farinha, e faze bolos, e correu Abraão as vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga, e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, Eila, aí está na tenda, e disse, certamente, tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho, e ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade, já Sara havia cessado o costume das mulheres, assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu, e ele disse, não digas isso, porquanto te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Glória a Deus, com a Bíblia aberta, se assente, glorificando ao nome maravilhoso do senhor. Queridos, o Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra que traz por tema, quando Deus nos visita. Quando Deus nos visita. Eu tenho certeza que esse relato não é novidade para os amados irmãos. Acredito que você, pelo menos uma ou duas vezes, já tenha lido sobre essa história. Ela trata de Abraão, conhecido não apenas como pai da fé, mas também como amigo de Deus. É o único na Bíblia chamado assim, o amigo de Deus. E aqui em Gênesis, capítulo 18, é a quinta vez que Deus aparece a Abraão. Apareceu pela primeira vez em Gênesis 12, quando ele sai de Ur dos Caldeus. Depois aparece em Gênesis 13, quando ele e Ló separam-se. Depois em Gênesis 15, quando Abraão, depois da vitória sobre os reis de Canaã, Abraão, acredito eu, amedrontado, Deus aparece e fala, Abraão, eu sou teu escudo, eu te protejo, eu sou tua grande recompensa. Apareceu pela quarta vez em Gênesis 17, com 99 anos de idade, e dá-lhe o pacto da circuncisão. E agora a quinta vez aqui em Gênesis 18. E o interessante, queridos, é que nessa quinta vez, comparando-se com as outras vezes, é a aparição mais íntima do Senhor. Mais íntima, e acredito eu que é a mais impactante. E quando eu olho para esse episódio, eu aprendo que um fato sobre Deus, claro e cristalino na Bíblia, é que Deus gosta de nos visitar. Deus gosta de vir para perto de nós. E a prova maior e mais sublime disso é a encarnação de Cristo. Onde o Senhor, o Criador dos céus e da terra, assumiu, acrescentou a si uma natureza humana, e veio morar conosco, pisar no chão que pisamos, sentir as nossas dores, e ser o nosso Salvador. E, queridos, eu quero destacar para você aqui, baseado nesse texto que lemos, algumas verdades que esse texto nos ensina quando Deus nos visita. E pelos olhos da fé, eu já quero afirmar aqui na introdução da mensagem. Deus vai visitar lares nessa semana. Deus vai visitar com salvação, com libertação, com cura, com providência e com portas abertas. Então, de olho na sua Bíblia, acompanhe comigo algumas verdades muito interessantes que eu quero compartilhar com você. Primeiro, a visita de Deus acontece de forma inesperada. É isso que nos mostra, queridos irmãos, o versículo 1 e 2. Mais especificamente o versículo 1, que diz assim, E depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manri, ou Manri. Era onde Abraão morava. Era uma espécie de bosque. Abraão estava ali, queridos, tendo a sua vida normal. E, de repente, eu gosto dessa expressão, apareceu-lhe o Senhor. Porque eu acredito, queridos, que foi algo de repente. Abraão estava distraído, talvez abaixou a cabeça, como diz o versículo 2 aí, quando ele levanta os olhos, tem três varões na sua frente. É claro, queridos, que Abraão reconheceu de imediato que não era qualquer viajante. Não era qualquer tipo de peregrinos que passavam por ali, porque era um lugar aberto. Um lugar onde, acredito eu, muitos viajantes transitavam e peregrinavam. E eu aprendo isso, queridos, nessa primeira verdade, que a visita de Deus acontece de forma inesperada. Abraão está aqui, provavelmente, ao meio-dia, a uma hora, quando o calor está mais intenso. Assentado, talvez, ali, descansando das tarefas diárias. E Deus o visita. Deus, ele faz assim. E eu acho interessante que aqui o agente ativo da visita é o próprio Deus. Assim como quando ele visitava Adão e Eva, na viração do dia. Assim como quando ele visitou Paulo na prisão, em Atos 23. Paulo, não temas, como você testificou de mim em Jerusalém, importa que você testifique de mim também em Roma. O Senhor apareceu, sem dar aviso prévio. Como apareceu a Jacó, quando Jacó voltava da casa de Labão. Em Gênesis 35, 9, apareceu-lhe o Senhor e o abençoou, do nada, sem aviso prévio. Isso nos mostra, queridos, que nós não podemos agendar a visita de Deus. Ele aparece quando ele quer, na hora que ele quer, e do jeito que ele quiser. Ele é assim. Eu aprendo aqui que nós não podemos domesticar a Deus, nem colocá-lo dentro de uma caixa e fazer com que ele atenda a nossa agenda. Ele é soberano. Nós somos os servos. E eu aprendo aqui, queridos, não apenas isso, mas também, quando você olha especificamente para o versículo 2, o discernimento de Abraão, em reconhecer a natureza destes três homens. Através do contexto mais amplo, se você olhar o capítulo 19, verso 1, por exemplo, você vai perceber que dois destes três eram anjos. Um deles era o próprio Deus. Era o próprio Senhor. É uma manifestação de Deus em forma humana, para aparecer a Abraão. E o que eu acho interessante é o discernimento de Abraão. Porque, como eu disse, Abraão via pessoas transitando e passando pelo bosque de Manri, todos os dias. Grupos de beduínos, de viajantes, de peregrinos. Mas ele reconhece algo diferente nestes três. É o discernimento espiritual dele. Eu não sei, queridos, o que chamou a atenção de Abraão. Mas alguma coisa havia nestes três, que destacou de imediato para Abraão, que ele não estava diante de três viajantes apenas. É o discernimento. E aí eu quero aplicar isso aqui na sua vida e te perguntar. Você tem tido discernimento para reconhecer a Deus no seu cotidiano? Nos eventos que te acontecem no dia a dia? Seja eventos bons, sejam adversidades? Queridos, nós somos prontos e rápidos a reconhecer a Deus quando um profeta sai do púlpito e vai entregar uma profecia. Ou glória a Deus. Ou quando uma irmã sai e vem nos entregar uma profecia. Aí é Deus. Mas nós temos que aprender a reconhecer a Deus nos detalhes do dia a dia. Numa porta que se abriu, mas também numa porta que se fechou. Olha para o exemplo de Paulo. Na verdade foi Lucas quem escreveu, mas é sobre Paulo em Atos capítulo 16. Eu acho muito interessante esse episódio. Porque Lucas deixa claro ali para nós que Paulo estava fazendo algo bom e com a motivação correta, que era pregar o evangelho na sua segunda viagem missionária. Mas de algum modo, quando eles tentaram ir para a Ásia, não conseguiram. Tentaram descer por outro caminho, não conseguiram. Tentaram ir por outro lado, não conseguiram. E Lucas vai escrever, porque o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Não foi o Espírito Santo que apareceu para eles ali e falou, Paulo não prossiga. Foram as circunstâncias. Então eu pergunto a você que circunstância na sua vida é Deus querendo falar e se manifestar para você. Tem situações que eu comento com a minha esposa. Isso aqui é Deus? Eu não tenho dúvida de que isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus que está permitindo, é Deus que está fazendo, é Deus que está operando. E nós temos que ter o discernimento que Abraão teve para reconhecer a Deus no nosso dia a dia. Porque Deus faz assim, Ele nos visita de forma inesperada. E se prepare, Deus vai te visitar de forma inesperada. Pode ser você dirigindo, pode ser você no culto, pode ser você no seu trabalho, ou até mesmo dormindo. Quantas vezes eu acordei pela madrugada sentindo a presença de Deus? Acredito que alguns já devem ter compartilhado essa experiência. Você acorda com a presença de Deus se manifestando ali no seu quarto? Deus é assim, queridos, nós não podemos domesticá-lo. Ele aparece, nos visita o momento e a hora que Ele quiser. E Ele vai te visitar. Ele vai te visitar. Tenha discernimento para reconhecer quando Ele fizer isso. Essa é a primeira verdade que eu aprendo. Segunda verdade. Olha que interessante que eu aprendo nesse texto. A visita de Deus não apenas acontece de forma inesperada, mas a visita de Deus também gera em nós um senso de serviço. A visita de Deus gera em nós um senso de serviço. Isso está no versículo 2 até o versículo 8. Eu acho muito interessante isso daqui. Quando Abraão reconhece, quando dá aquele estalo de que ele não está diante de três homens comuns, mas eram ali homens de grande honra, homens divinos, no caso Deus e os dois anjos, ele rapidamente se põe a servi-los. Claro, é óbvio, irmãos, que eu sei que era comum naquela época a hospitalidade. Eu sei que independente se era divino ou não, ele prestaria hospitalidade. Mas a maneira pronta, rápida e generosa que Abraão fez isso, mostra que ele sabia quem estava diante dele. Queridos, sabe o que eu fico pensando? Quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Deus, ou melhor dizendo, quando Deus nos visita, principalmente com salvação, isso deve gerar em nós um senso de gratidão. A minha vida deve ser dedicada ao serviço dele agora. Porque ele me visitou, agora eu vou servi-lo e adorá-lo com tudo que tenho e com tudo que eu sou. Isso acontece por toda a Bíblia. Quando Deus visita a casa de Lídia, em Atos 16, é dito lá que Paulo prega ela e Deus abre-lhe o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E o que acontece? Imediatamente aquela mulher transforma seu próprio lar numa congregação. Primeira congregação da Europa, Igreja de Filipos. Olha só. Quando o carcereiro de Filipos ouviu o evangelho através de Paulo, qual que é a primeira atitude dele? Serviço a Deus. Como? Limpando e curando os vergões que foram feitos em Paulo e Silas. É assim, queridos. Quando Deus visita, imediatamente temos um senso de gratidão em servi-lo. Lembra da sogra de Pedro? É dito que Jesus lá em Marcos 1, altura do versículo 20, saiu da sinagoga e foi direto para a casa de Pedro. Jesus tinha um encontro com a sogra de Pedro ali. O que acontece ali? A sogra de Pedro está enferma, está ardendo em febre. Eu acho interessante que Lucas vai ser mais específico. E rogam-lhe por ela. Olha que interessante. O gerro rogando em favor da sogra. Enquanto a nossa sociedade hoje faz o quê? Quer menosprezar esse papel de relacionamento na família. E Pedro roga por ela. E Jesus faz o quê? Vai até ela, pega na mão e repreende a febre. E o que acontece em seguida? Ela levanta e passa a servi-los. Ela não vira para eles e fala assim, calma gente, estou recuperando. Calma aí, acabei de ser curada. Já levanta imediatamente e começa a servir. Porque quando Jesus nos visita, nós temos um senso de gratidão dentro de nós por servi-lo com tudo que temos e que somos. E aí eu aprendo algumas coisas aqui que eu quero destacar para você sobre o servir de Abraão. Que você aprende do versículo 2 a 8. Olha só, ele serviu com humildade. Eu acho interessante isso, irmãos. No versículo 2 fala que Abraão vai e inclina-se à terra. Ele se prostra, uma atitude de submissão. Uma atitude de, olha, eu sou o seu subordinado, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Não apenas isso. No versículo 3, meu Senhor. A palavra aqui é Adonai. Uma palavra dirigida a Deus. Meu Senhor. Olha como ele chama. Teu servo, ele fala aí também, se coloca como servo. No versículo 5, olha que interessante, queridos. Trarei um bocado de pão. Já, já a gente vai ver que não era bocado de pão nenhum. Olha a humildade dele. Queridos, quem serve a Deus, serve a Deus com humildade. Paulo, lá em Atos 20, 19, ele dá testemunho, durante os seus três anos na Ásia, para os presbíteros e anciãos de Éfeso. Vocês conhecem a minha conduta? Sabem como eu andei com vocês aqui, nestes três anos? E servi ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e tentações que os judeus colocavam no meu caminho. Uma das marcas do nosso serviço ao Senhor é a humildade. E humildade não é pensar menos de se não, coitadinho de mim, tadinho de mim, só um zé em ninguém, um zé era à esquerda. É não pensar mais sobre si do que realmente Deus te deu. Servir com humildade. Outra coisa, Abraão serviu pessoalmente. Eu acho isso aqui muito interessante. Nem estava programado, mas foi lido aqui pelo pastor Estevam, Gênesis 14. E lá no versículo 14 fala que Abraão tinha quantos escravos criados em casa mesmo? 318. Abraão, se vivesse nos nossos dias, ele era um homem muito rico. Ele estaria com certeza na lista da Forbes de homens mais ricos e empresários mais bem sucedidos do mundo. Só que quando ele vê esses três homens, ele pessoalmente se levanta e vai servir. Ele não chama, ó, escravo 01, 02 e 03. Vai ver o que eles querem lá e me deixa de fora. Vocês estão aqui para isso. Vai lá servir eles lá, vê se eles estão precisando de alguma coisa e já despede, que eu estou aqui no meu momento de descanso. Ele não faz isso. Ele se levanta e ele se propõe servir. Ele serve a Deus pessoalmente. E aí eu te pergunto, o que Deus mandou você fazer que você não está fazendo para ele? Queridos, tem certas coisas no reino que Deus vai mandar o Tales fazer. Não é o pastor Júnior, não é o pastor Hilário. É o Tales. Tem certas coisas, principalmente quem exerce algum cargo de liderança como eu, nós sabemos que tem certas coisas que nós delegamos, atribuímos aos outros para eles nos ajudarem nessa carga e nessa tarefa, mas tem responsabilidades que é exclusivas nossa. E que transferir para outro não é sinal de delegação, mas de omissão. E Abraão se levanta e vai servir pessoalmente a eles. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Deus te deu um chamado, Deus te deu uma tarefa, Deus te deu uma responsabilidade e você está protelando de cumprir. E você está empurrando para o amanhã e não está fazendo. Deus quer que você sirva a ele pessoalmente, porque ele tem uma obra a fazer na sua vida. Eu acho interessante o texto de Romanos 12, versículo 11. Vou usar a linguagem de outra versão da NVI, por exemplo, que é dito lá, não sejam preguiçosos no zelo. Sejam fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Queridos, o reino de Deus não existe preguiça. Ah, não estou fazendo porque eu estou com preguiça. Ah, eu não vou cumprir meu chamado porque eu estou com preguiça. Estou indisposto. Não existe isso. O mandado para nós é sede e fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor pessoalmente. Ou primeiro aos Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Abraão serviu pessoalmente. Abraão serviu com rapidez. Ele não ficou esperando, tentando ludibriar com conversas para eles irem embora logo. Não, já se levantou e serviu. Eu acho interessante, eu fico espantado, queridos, porque nós estamos diante de um homem de 99 anos de idade. Aqui é um homem de 99 anos de idade, com as suas limitações corporais, limitações de saúde, limitações físicas. E você lê do 2 ao 8 e você nota uma coisa se repetindo muito. E apressou-se. E correu. Imediatamente. Ele serviu ao Senhor com rapidez. O que Deus tem na sua vida não é para amanhã, é para ontem. Para de perder tempo, é para ontem o que Deus quer fazer com você. Seja como Isaías, quando Deus perguntou para ele, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías, imediatamente, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Com rapidez. Olha agora. Abraão serviu a Deus com generosidade. O versículo de número 6, fala assim, ó. E Abraão apressou-se em ir ter com o Sara a tenda e disse, a massa depressa três medidas de flor de farinha. Flor da farinha é o melhor da farinha. É o melhor. E três medidas aqui é aproximadamente 10 quilos. Você tem noção disso? 10 quilos do melhor da farinha. Abraão falou, ô Sara, sabe aquela farinha que você ia jogar fora? Não joga fora não, achamos uma ocasião para reaproveitar. Traga ela aqui, vamos fazer um pão queimado aí para esses três. Não, pega o melhor e traz para eles. Outra coisa. Olha só o versículo 7. Ele corre as vacas e toma dali um novilho jovem e bom. Novilho era guardado para ocasiões especiais. Quantos homens visitaram Abraão? Deixa eu ver se você está atento. Hã? Três. Mas olha Abraão aqui, pastor Hilário. Pega quase 10 quilos de farinha para fazer pão, para três pessoas. E matam o novilho inteiro para fazer churrasco para três pessoas. Baby beef, né, pastor? Baby beef, segundo o pastor Germino aqui, para três. E fora isso, tinha aqui no versículo 8, manteiga, leite, foi um banquete preparado para esses três. Abraão não economizou não, irmão. Não economizou não. O melhor da farinha, o novilho inteiro, leite, coalhada e colocou. Por isso que eu falei da humildade dele, porque no versículo 5 ele fala assim, eu vou trazer um bocado de pão. Olha o bocado de pão dele, imagina quando for manjar então. Ele serviu com generosidade. Você trouxe o seu melhor para Deus nessa noite? Será que você entrou aqui nessa noite com o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia, o seu melhor culto, o seu melhor louvor? Deus, ele merece o nosso melhor. Ele merece o que temos de melhor a ele em todas as áreas da nossa vida. O melhor do tempo, o melhor dos talentos, o melhor dos nossos dons, o melhor das nossas finanças deve ser de Deus. Deixa eu ver quantos estão entendendo essa palavra aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele serviu envolvendo a outros. A iniciativa foi dele. O que era dele para ser feito, ele fez. Mas ele não serviu sozinho, ele não foi egoísta. Ele não foi egoísta? Sara faz isso. Servo faz aquilo. Ele envolveu outros no serviço ao Senhor. Queridos, você pode ir até a uma certa distância sozinho. Mas com companhia você vai mais longe. Eu não sei o que Deus te chamou para fazer, mas envolva pessoas com você. Chame pessoas para servir e fazer a vontade do Senhor com você. Eu dou graças a Deus, porque tudo o que Deus tem feito na minha vida, foram pessoas que me envolveram no que elas estavam fazendo. E Deus as usou para abençoar a minha vida. Faça você o mesmo, independente do que você faça. e envolva mais gente para a glória e honra do Senhor. Olha só, queridos. O senso de serviço que eu aprendo aqui. Isso é muito interessante. Muito interessante. Então, quando Deus nos visita, isso gera em nós um senso de serviço. E eu vou adorar a Deus melhor. Eu vou servi-lo melhor. Eu vou dedicar toda a minha vida a Ele, porque Ele me visitou, principalmente com a sua salvação. Glórias a Deus. Terceira verdade que eu aprendo nesse texto é que a visita de Deus não apenas acontece de forma inesperada e não apenas gera em nós um senso de serviço, mas também a visita de Deus renova as suas promessas. A visita de Deus renova as suas promessas. Isso está do 9 ao 15. E eu quero destacar algumas coisas aqui para você que tem dúvidas sobre as promessas de Deus. Talvez eu estou pregando aqui para alguém que, como Sara, está rindo da promessa de Deus. Isso não vai se cumprir na minha vida, não. Eu acho que o profeta lá errou. Acho que era para a irmã de trás, eu ouvi errado e tomei para mim. Isso aí não é para mim, não. Olha só. Preste atenção. Olha alguns fatos que eu aprendo nessa porção de texto sobre as promessas de Deus. Primeiro, a promessa de Deus é específica. Irmão, Deus sabe fazer promessa. E quando Ele faz, Ele não deixa você com dúvida. Não deixa. Deus não é igual a esses profetas da internet que estão por aí afora. Que soltam profecias generalizadas. Quem pegar, pegou. Serve para qualquer um. É uma luva que cabe em qualquer mão. Não. Deus não é assim, não. Deus é específico. Ele sabe quem é você e Ele sabe o que Ele quer na sua vida. E Ele vai falar para você em detalhes. E olha isso no texto. Olha isso aí no texto. Versículo 9 e versículo 10. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E Ele disse, Eila, aí está na tenda. E disse, certamente, tornarei a ti por este tempo da vida. Algumas versões aí podem dizer, ano que vem. E Sara terá um filho específico. Ano que vem, é Sara e é um filho. Deus não deixa engano, irmãos. Todas as vezes que Deus, que eu cresci e me desenvolvi na igreja, e Deus fazia promessas para mim, Ele sempre foi específico. Vou te levantar como um pregador da palavra. Como um ensinador da palavra. Estou te dando sabedoria na palavra. Deus nunca foi geral. Porque tem muitos por aí, assim. Ao invés de Deus usar eles, eles usam Deus. E fica jogando promessas generalizadas, que cabem para qualquer um. Deus é específico. Específico. Ele mostra para você o que Ele tem na sua vida. Ele não te deixa com dúvidas. Amém? Olha só uma segunda coisa sobre a promessa. Promessas não dependem das circunstâncias humanas. Olha comigo o versículo 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E já Sara havia acessado o costume das mulheres. Deus não sabia disso? Claro que sabia. Deus não sabia que Sara aqui tinha 89 anos? Claro que Ele sabia. Mas a promessa de Deus não é limitada pela nossa circunstância. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Que talvez olham para si e para as promessas de Deus. Não tem como mais Deus fazer isso na minha vida. Olha o lugar que eu estou. Olha a minha circunstância. Olha o que fizeram comigo. Olha o que está acontecendo. Eu quero dizer para você que Deus não é limitado. Por essa circunstância que você está vivendo. A promessa vai se cumprir. Sabe o que eu aprendo aqui sobre a promessa de Deus? Ela requer fé. Ela requer fé. Olha comigo por gentileza, queridos. Versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo. Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Versículo 13. E disse o senhor Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda? Havendo já envelhecido. Aí você vai para o 15 e diz assim, e Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Aqui é um sinal evidente da incredulidade de Sara. O próprio Deus aqui faz uma promessa a ela. Sara, eu não quero saber da tua idade. Eu não quero saber das tuas circunstâncias. Das tuas limitações, nem das limitações de Abraão. Se eu falei que você, ano que vem, vai segurar um filho em seus braços, Isso vai acontecer. E aí Sara dá aquela risadinha de incredulidade. Isso aí está blefando. Está tentando enganar, mexer com o nosso emocional. Engraçado que o riso da incredulidade aqui no capítulo 21 é transformado no riso de agradecimento e de alegria. Onde Sara ri, mas agora agradecendo. Quem diria que um dia Sara daria de mamar filhos? Todo aquele que ouvir vai rir junto comigo. E é assim que Deus vai fazer com gente aqui. Você pode, dentro de você, não estar acreditando na sua promessa, mas ela vai se cumprir. E você vai rir, mas não é de incredulidade não. É de alegria. Quem diria que isso ainda aconteceria na minha vida? É isso que o Senhor diz para você nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu aprendo, queridos, também, que as promessas serão cumpridas pelo poder de Deus. Versículo 14. Aí Deus pergunta, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida e Sara terá um filho. Note que Deus, querido, ele não fala com nenhuma dúvida. Ele não deixa aqui nenhuma incerteza. Olha, eu acho que eu vou tornar e acho que vai ser um filho. Não. Ao tempo determinado eu vou tornar e você vai ter um filho. É o poder de Deus que garantiu isso, queridos. Eu quero dizer para você que não é sua força, sua inteligência, sua influência que vai levar as promessas de Deus a se cumprir. É o poder de Deus. Paulo vai citar esse episódio lá em Romanos capítulo 4, falando de Abraão, que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, foi fortificado na fé dando glória a Deus, não atentou para o ventre de Sara já amortecido, nem para o seu corpo também já envelhecido. Aí no versículo de número 21 é dito que Abraão estava certíssimo, não estava apenas certo, estava certíssimo de que aquele que havia prometido era poderoso também para o fazer. E é isso que eu quero falar para você, minha irmã, meu irmão jovem, adolescente. O que Deus prometeu a você pode ser absurdo aos seus olhos, mas pelo poder dele vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluia! E em último lugar. Sobre a visita de Deus. A visita de Deus traz bênçãos para uns e juízo para outros. Olha comigo na sua Bíblia, versículo 16. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de... Só quem está acompanhando de... Sodoma. E Abraão ia com eles acompanhando-os. Sodoma. Você conhece a história. Sodoma, Gomorra, as cidades vizinhas. No capítulo 19 elas são destruídas por Deus. Então olha que interessante. A mesma visita que abençoou Abraão e renovou as promessas, é a visita que resultou em juízo para Sodoma e Gomorra. Sabe o que eu quero afirmar aqui para você, baseado na palavra de Deus? O mais importante não é Deus nos visitar. Isso Ele vai fazer. O mais importante é, qual é o objetivo da visita dEle? Os mesmos varões que visitaram Abraão, no capítulo 19, visita Sodoma. Abraão sai abençoado. Sodoma e Gomorra saem destruídas. Então a questão não é se Deus vai visitar mais. O que Ele vai fazer quando Ele me visitar? E eu lanço essa pergunta para você. A questão não é se Deus vai visitar você e sua casa. Ele vai. Mas analise o seu coração, como está a sua casa com Deus, como está a sua vida com Deus. Quando Ele visitar, qual vai ser o objetivo? Vai ser para te abençoar, confirmar promessas, providenciar? Providenciar ou vai ser para disciplinar, para castigar, para julgar, para envergonhar? Tales, mas como eu faço? Qual é o segredo aqui na Bíblia para eu ser visitado para abençoar, para ser abençoado por Deus? Quero te mostrar isso na vida de Abraão. Vai comigo capítulo 15, versículo 6. Está bem pertinho aí, capítulo 15, versículo 6. Vamos ler todo mundo junto? No 3, capítulo 15, versículo 6. 1, 2, 3. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. O que nós temos aqui? Fé. Você creu em Deus, creu em Jesus como seu Salvador, então ele não vai te visitar para te castigar. Vai para o capítulo 26. 26. Capítulo 26, verso 5. Vamos mais uma vez todo mundo junto? No 3. 1, 2, 3. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quer ser visitado por Deus para ser abençoado? Não apenas creia nele, mas obedeça a ele. Vida de fé e vida de obediência. Agora, o que levou Sodomigo Morse castigado? É só você olhar capítulo 13, versículo 13. Que eles eram grandes pecadores diante do Senhor. Capítulo 18, aqui no final, que fala que o clamor do pecado de Sodoma estava subindo cada vez mais para Deus. Estava aumentando cada vez mais. E eu te pergunto, como está a sua vida hoje? Você está vivendo uma vida de fé e de obediência? Ou cada dia a mais você está acrescentando um tijolinho de pecado em cima de tijolinho de pecado? Um tijolinho de mentira, de engano em cima de tijolinho de engano? Isso vai chegar até Deus e ele vai te visitar. E quando ele visitar não é para abençoar. É para derrubar. Queridos, mas eu creio nessa noite pelos olhos da fé. Que aqui há crentes que creram no Senhor. E tem obedecido a sua palavra. E serão visitados por Deus para serem abençoados, renovados, batizados com o Espírito Santo. Sim, isso acontece na sua casa. Renovadas as promessas de Deus, portas serão abertas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Aleluia! Eu quero concluir. Dizendo a você. O que eu afirmei no princípio. Deus tem prazer de visitar nossa casa. A gente não deve ler esse relato de Abraão e pensar que privilégio teve Abraão. O próprio Deus o visitou. Eu quero dizer para você que Deus quer fazer isso com você. Eu quero dizer para você que Deus irá visitar sua casa para te abençoar. Lá em Lucas 19, 5. Nós vemos no Novo Testamento quase que um paralelo com esse texto. Jesus dizendo a Zaqueu, Zaqueu, desce de pressa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha como Jesus gostava de visitar a casa das pessoas. Apocalipse 3, 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é ceia? Comunhão íntima. É isso que Jesus quer ter com você dentro da sua casa. A gente sente a presença de Deus aqui. É muito gostoso cultuar a Deus, adorar a Deus, ser renovado por Deus. Mas ele quer fazer o mesmo lá na sua casa. Enquanto você faz o almoço, lava uma louça, varre a casa. Enquanto você cuida dos seus afazeres diários, Deus quer te visitar com bênção, com providência e com portas abertas. Se coloque de pé, eu gostaria de orar por você e com você. Amém. Amém.